Bom dia, bom sábado Tudo bem com vocês? Tô lavando roupa aí pra variar no sábado Olha que maravilha que tem essa aqui Lindo, né? Aqui os filtros na minha máscara Tá chovendinho, tem lá que você tem um solzinho no meio da chuva Mas é mesmo que tá bom Parece que vai sair flor Olha, tomara Olha, enchi a tela, olha Que lindo Rodrigues Kizuki também. Eu até vou encaixar ela num vaso maior. Esse vasinho ali está pequeno, ela já merece mais espaço. Essas caneludas são muito bonitas. Ele é tão bonitinho, mas ele quase não pega com o vídeo, é muito pequeno ali. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E ela está muito bem aqui. Você vai ver aí, super enraizando. As folhas que eu já aqui em Curitiba estão bonitas. E o Tonia Brasília. Bem. 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 E aí. Betônia Brasília, Betônia. Aqui ó, eu já tirei. Eu já tirei. Ele trouxe essa, essa Durigan aqui. Carina Então tu vai aparecer de novo E aqui Essa aqui é um orgulho meu Essa planta aqui que tá nessa madeira Deixa eu pegar o nome dela Se eu não me engano é corcovada Perto da garfia Olha aqui como é que tá Essa aqui é uma daquelas plantas que eu trouxe de Irati Que estavam bem judiadas Se você pegar e dar uma olhada naquelas folhas ali em cima Você vai ver o que eu tô falando As folhas velhas como que estavam feias Daí eu tava voltando do trabalho Eu tinha vindo de ônibus até Daí peguei uma caçamba Eu tava podendo um cedro E eu peguei desse cedro aqui E coloquei e trouxe pra ela Pena que eu não comprei, não peguei mais Porque ele é tão Ela aderiu tanto Gostou tanto E é super leve E ela que tava toda judiadinha Ela ainda tinha Vocês vejam aqui Aqui Quatro flores Ali traz Cinco flores Então já E ela tá A raiz dela Tá ótima aqui Eu acho que é bem pintadinho Bakhtchata Esse aqui é o Bakhtchata Olha o meu Bakhtchata O meu Bakhtchata Tá sentando o broto ali Tá bonito ele Acertei ele aqui Neste canto Então é isso Um dia preguiçoso hoje Acho que essa chuva nem sei o que os cachorros podem fazer E vou dar mais uma cochiladinha ainda agora Aqui eu tinha plantado aquela Brássia Brássia Isso Nesse troncão assim Ecológico Que eu digo Olha como tá bonito Troncão ecológico É esse Envolado aí Dessa tela Quando precisa de tanto Muito Bem legal Ecológico 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 Ecológico